Gravação iniciada. Então, o 25 está dando muita discussão, ele vai sair por vista de mesa para amanhã, tá? E agora, então, continuando os processos de imposto de renda. Vamos para o item 32. Conselho, André. Item 32, Janesca Maria Martins Pinto. Imposto de renda referente aos exercícios 2004, 5 e 6. Relativa à omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos de pessoas físicas. Falta de recolhimento de imposto de renda, devido mensalmente a título de carne e leão. Com multa isolada. No recurso voluntário, informa que o imposto de renda pessoa física principal, constante no alto de infração, já está sendo devidamente pago através de parcelamento, e sim surge contra a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de carne e leão. Então, com relação à multa isolada por falta de recolhimento de carne e leão, eu cito aqui a súmula 147, e, tendo em vista que o presente lançamento diz respeito ao exame do calendário de 2003, 4 e 5, é improcedente à aplicação da multa isolada por carne e leão, em conjunto com a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos. Disposto com êxito do recurso voluntário e dou-lhe provimento para excluir a aplicação da multa isolada. Essa multa incide sobre o que foi lançado com multa de ofício, é isso? É a mesma base? É, exato. Só... Só... Deixa eu ficar aqui uma questão. É, pode falar. Só abrir aqui o processo. É só a multa isolada que ele questionou? Sim. O que você perguntou? Eu só ia olhar o processo aqui, mas... O processo, ele não abre rapidamente. Mas... A doutora Andréa confirma, então, que a base é a mesma, não se trata de rendimentos declarados. Que foi aplicada a multa isolada. Não, tem que ir multa isolada, falta de recolhimento do imposto de renda, devido ao parneleão, né? E é exatamente a base... Que é 2003, 2004 e 2005. Mas a base é a infração que ele reconheceu. É, só essa dúvida. Se os rendimentos... Os rendimentos que ele deixou declarado com a Renan Leão são rendimentos que ele está fazendo lançamento de ofício, Ou são outros rendimentos que ele declarou, porém não antecipou. O nome do Carneleão. Não, pelo que eu estou vendo aqui, são os rendimentos do lançamento de ofício. Está bem. Eu consegui abrir, doutor Clarkson, é a mesma base de cálculo. É a mesma base, está ótimo. Fiscal, deixa claro. Está ok. Acompanho a relatora. Acompanho. 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 Então, por unanimidade de votos, dá aprovimento ao recurso voluntário. É, 33 Pinheiro. Está abrindo o microfone. 33. Ele é de Milton Fácil. Recurso voluntário contra a Córdo. Que julgou procedente em parte alto de infração. Imposto de renda pessoa física nos calendários 2002 e 2003. Por omissão de aluguéis recebidos de pessoa jurídica. Acréscimo patrimonial descoberto. Omissão de ganho de capital na alienação de imóveis para subscrição de capital. O lançamento foi cientificado em 29 de novembro de 2007. Eu coloco aqui os tópicos argumentados na impugnação. Transcrevo a emenda do acórdão de impugnação, com destaque do excerto de voto, que trata da parte que foi da procedência parcial. Nas razões recursais, se alega tempestividade. Rendimento recebido de pessoas jurídicas, decadência e dedução. Vai tratar do acréscimo patrimonial descoberto. Falar sobre erros na declaração. Eu desenvolvo resumidamente os argumentos. Também vai falar sobre a alienação de bens imóveis em 2002, custo de aquisição, dupla tributação, alienação de bens imóveis em 2003, casa da Avenida da Saudade. Uma área remanescente de 30 metros quadrados. Vai falar sobre um prédio comercial na Praça Pio 12. E, bem resumidamente, seu relatório. Sobre a admissibilidade, diante da intimação em 28 de junho de 2013, o recurso interposto em 27 de junho de 2013 é tempestivo. Preciso requisitos, tomo conhecimento, suspensa exigibilidade. Rendimento recebido de pessoas jurídicas, decadência e dedução. O recorrente sustenta que, ao receber no ano-calendário de 2002 rendimentos acumulados referentes ao período de 11 de 1998 a 7 de 1999 e com sentença de reconhecimento proferida em 4 de 10 de 1999, o lançamento não seria cabível diante da prescrição do crédito tributário. No caso em tela, não se cogita de prescrição e nem de decadência. Eis que o lançamento de ofício foi cientificado em 29 de 2009 e 2007 e o rendimento foi efetivamente auferido no ano-calendário de 2002, operando-se o fato gerador em 31 de 12 de 2002. Eu cito a fundamentação. Devemos ponderar, entretanto, que o argumento do recorrente revela a tese de que o fato gerador se daria ao tempo do vencimento dos aluguéis, ou, no máximo, ao tempo da sentença de conhecimento, tendo esta decisão transitada em julgado. Em razão disso, extrai a qualificação jurídica da prescrição. Ainda que o argumento não prospere sob o enfoque da prescrição e nem mesmo da decadência, temos de ponderar que o lançamento se lastreia no artigo 12 da Lei nº 7.713, de 1988, como bem revela o acordo de impugnação ao invocá-lo. E o argumento do contribuinte o ataca, ainda que sem o especificar. Diante disso, temos de ponderar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, é a questão do artigo 12, tema 368, diante desse modo impõe-se a determinação do recálculo do imposto de renda na infração 001, de modo a atender à tese fixada no RE 614406. A unidade FE encabará da liquidação e execução deste acordo, deverá manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas daquelas juros tradicionais. Em relação à alegação de ser cabível a integral dedução dos valores pagos para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia SAEE e Eletroeletricidade SA, temos de ponderar o que segue, sendo que na sentença de conhecimento publicada no Diário Oficial da Justiça e transitada em julgado sem interposição e sem qualquer recurso, conforme certidões determinou. Se eu transcrivo aqui, que foi determinado o despejo, quando a ré ao pagamento de aluguéis em atraso, custas, despesas processuais corrigidas desde o endoço, bem como os honorários advocatícios, para a hipótese da execução provisória do despejo, estabeleça a calção no valor de tanto e assim vai. Prestada, transitada, publica, note-se que o dispositivo da sentença de conhecimento não versou sobre os encargos da locação, embora houvesse pedido. Na ação de execução de sentença, se postulou o débito no valor de R$ 356,626,65, a incluir não apenas os aluguéis em atraso, as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios internados na sentença de conhecimento, mas também em encargos da locação, eletro e o SAAE. Na esfera da execução, foi firmado o acordo entre executada e execuente, a dar por fim da demanda, mediante o pagamento de R$ 218 mil, sem qualquer discriminação desse montante, dentre os títulos por ele quitados, sendo que só o montante de aluguéis em atraso era de R$ 283,737,54. A fiscalização considerou que o montante total pago de R$ 218 mil poderiam ser deduzidos os débitos junto à SAAE, devidos na época do contrato de aluguel, encargos com água e esgoto, ou seja, R$ 36 mil e não R$ 80 mil. Eis que a diferença decorreria do atraso no pagamento devido ao SAAE, cabendo ao contribuinte e não ao físico suportar o ônus da inadimplência. Ressalte-se, contudo, que o termo de verificação fiscal apresenta-se como contraditório, pois afirma que apenas impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produziu rendimento, aluguel pago pela alocação do imóvel subalocado, despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento, despesas de condomínio seriam passíveis de redução. Mas admite a dedução da tarifa de água e esgoto, sem explicitar o fundamento normativo, inclusive para limitar ao valor devido pela tarifa paga em dia. O impugnante sustentou que, dos valores recebidos de R$ 218,00, devem ser deduzidos integralmente os montantes de SAAE, não apenas SAAE, mas também elétrico. Ou seja, R$ 77,602,38. O acordo de impugnação considerou que os valores pagos pelo locador de imóvel com despesas e de tarifas de água e esgoto, não honradas pelo locatário, não são dedutíveis dos rendimentos recebidos de aluguéis por falta de previsão legal. O recorrente reitera que, no montante pago, deveriam ser deduzidos os valores incorridos para a percepção do rendimento, ou seja, R$ 77,602,38, e não os R$ 36,490 e R$ 76,00 reconhecidos pela fiscalização. Como a sentença de conhecimento não incluiu na condenação os encargos da locação, e o acordo firmado na execução não especificou que o montante pago de R$ 218,00 estariam sendo imenizados em cargos da locação, não há como se presumir que parte do montante de R$ 218,00 envolveria reembolso dos valores pagos pelo recorrente artículo de água, esgoto e energia elétrica. Como bem asseverou o voto condutivo do acordo de inclinação, a legislação do imposto de renda não autoriza a dedução de tarifa de água, esgoto e eletricidade do rendimento bruto dos aluguéis. Nesse sentido, temos o disposto. Por força do contrato de aluguel, as tarifas de energia elétrica, água e telefone eram de responsabilidade do locatário. Logo, ainda que o recorrente não tenha reavido do locatário os valores pagos em razão de aluguel, não há justificativa legal para se deduzir tais valores. Portanto, no presente tópico, prospera apenas o recálculo da infração 001 a partir do decidido no RE 614-406. Acréscimo patrimonial é descoberto. Erros na declaração. O recorrente alega que, em relação ao terreno da rua Rui Barbosa, o fiscal apurou indevidamente uma aplicação de 380 e os quebrados, mas que deveria ser apenas 170 mil e não 380 mil. Isso porque teria lançado incorretamente valores de despesas com construção do ano 2000 na DPF do exercício 2003, mas a discriminação do bem já revelaria o equívoco. Na discriminação da declaração de bens e direitos, constou o treino e o reino, rua Rui Barbosa, em Atibaia, adquirido em 79, com construção iniciada, concluída tanto no valor total de tanto. Além disso, especificou-se para o bem em questão o valor de tanto e tanto. Diante disso, a fiscalização considerou um acréscimo patrimonial de tanto no ano de 2002, que é essa subtração entre parênteses, e não apenas 140 mil. O contribuinte sustenta que os 240, 346 e 68 deveria, que o valor deveria ter sido somado ao informado em 31 de 12 de 2001, não prosperando a percepção do voto condutor do acordo de discriminação que esse montante já poderia estar contido nos 261, 165 e 85 declarado para 31 de 12 de 2001. A simples leitura da declaração não possibilita que, a partir do campo discriminação, se conclua pela incorreção dos montantes especificados nos campos 31 de 12 de 2001 e 31 de 12 de 2008. Logo, o erro em questão não é apurável pelo simples exame da declaração. 147, parágrafo 2 do CTN. Cabia ao recorrente apresentar para a fiscalização prova do alegado erro, que é o 147, parágrafo 1. O recorrente sustenta a apresentação da documentação em 2 de 4 de 2007, durante o procedimento fiscal. A documentação tendente à comprovação do gasto de 240 mil, 346, entre 99 e 2 mil, constante dos autos, não prova que esse montante já não estivesse contido no valor de 261, informado como sendo a situação em 31 de 12 de 2001. Acrescente-se ainda que boa parte da documentação constante dos autos não revela a vinculação inequívoca com o imóvel em tela. E, dentre os que se estabelece tal vinculação, alguns despagamentos foram efetuados por terceiro, Alexandre Augusto Fácio Ferro. Diante desse contexto, não merece reforma o acordo de impugnação, alienação de bens imóveis. Em 2002, custo de aquisição e dupla tributação. Cinco veículos foram vendidos em 2002, a gerar apuração de ganho de capital pela fiscalização. Todos advindos do acordo na ação de execução de sentença. No acordo de folhas 412, a folha 273 do processo judicial, não se especificou o valor de cada veículo, mas o montante de R$ 138 mil para seu conjunto. Eram quatro os veículos. Toyota Bandeirante, do ano 98, sendo que dois foram vendidos pelo mesmo preço de aquisição, R$ 25 mil e R$ 25 mil. E outros dois mantidos no patrimônio, com o custo de aquisição de R$ 10 mil cada. Eram quatro os veículos Gol e MI do ano 98, sendo que dois vendidos pelo mesmo preço de aquisição de R$ 11 mil e outros dois mantidos no patrimônio, pelo custo de R$ 6 mil cada. Considerando-se a similaridade dos veículos, de mesmo modelo e ano, a fiscalização considerou que os veículos teriam o mesmo custo de aquisição dos mantidos no patrimônio, ou seja, R$ 10 mil para os Toyota Bandeirantes e R$ 6 mil para os Gol. O recorrente não apresentou prova demonstrar que os veículos em tela, de mesmo modelo e ano, não teriam preços similares, por não apresentarem o mesmo estado de conservação, sendo razoável a atribuição do mesmo custo de aquisição, uma vez que a documentação apresentada para a prova do custo de aquisição discrimina apenas o valor total do conjunto dos veículos. Eu cito as folhas. O mesmo pode ser dito em relação aos veículos retroescavadeiros de mesmo ano as valiadas pelo contribuinte em 24 e 20 e pela fiscalização em 20 e 20. Em relação ao Bindaste vendido por R$ 4 mil, não foi apurado o ganho de capital pela fiscalização. A soma dos custos de aquisição informados pelo contribuinte gera um total superior ao do acordo no montante de R$ 138 mil, conforme o demonstrativo 2, elaborado pela fiscalização. De folha 116, mesmo somando-se o custo de regularização declarado de R$ 5.600, o valor é superior. Note-se que na declaração não se informou o custo de aquisição dos veículos alienados no ano de 2002, mas na petição de folha 52, o contribuinte asseverou para a fiscalização que os cinco veículos foram vendidos pelo mesmo valor da aquisição, ou seja, 25, 25, 11, 11, 24. Por isso que quando se usa o mesmo valor da aquisição e de venda e se soma aos outros que ele declarou, ultrapassa o valor de avaliação da ação, que a coisa não está fechando. O somatório dos custos de aquisição dos veículos do patrimônio em 2002 e 2002 se totalizam R$ 67 mil, considerando-se que a relação dos veículos alienados contribuinte e sustenta a venda pelo menos pelo mesmo valor de aquisição, o custo de veículos alienados seria R$ 100 a R$ 500, a considerar o gasto alienado R$ 4 mil. Logo, o somatório dos custos dos veículos seriam R$ 167,00 e R$ 500,00, que é R$ 500,00 para a soma, a ser acrescido o custo de regularização de R$ 5,00 e R$ 600,00. O fato de a fiscalização indicar em sua tabela um custo total para o conjunto dos veículos de R$ 129 mil e não R$ 138 mil, não interfere no valor aferido para os veículos alienados, não havendo que se falarem em bitributação em relação ao ganho de capital parado no lançamento. Mantém-se desta arte o acordo recorrido. Alienação de bens imóveis, 2003, Casa da Avenida da Saudade, 123. Não prospera a alegação de que o preço acertado serviria apenas para o pagamento do ITBI por corresponder ao valor venal do imóvel. Ao transferir o imóvel em valor superior ao constante na declaração de ajuste anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital. Alienação de bens imóveis, 2003. Área remanescente de 179,4,2,3 metros quadrados. Não prospera a alegação de que o preço serviria apenas para o pagamento do ITBI por corresponder ao valor venal do imóvel. Ao transferir o imóvel em valor superior ao constante da declaração de ajuste anual, deve o contribuinte apurar ganho de capital. Sem fundamento, no que tange a alegação de construção de benfeitoria no imóvel, também não detecta nos autos prova dos gastos incorridos na construção, de averbação da construção na matrícula do imóvel, com declaração de valor não bastando a mera discriminação em DIPF. Prospera o conformismo quanto ao valor da transmissão, ser de... Esse valor é de um milhão e não de um milhão e três. A gerar um ganho de capital de 313, e não 314, sobre o qual deve ser aplicado o percentual de redução de 80%, reconhecido pelo acordo de impugnação. Os parênteses, os cálculos. Assim, em relação à infração 3, com o fato gerador de 31 de 12 de 2013, inicialmente lançada de 314, 399,10, e reduzida pelo acordo de impugnação para tanto, alterar de tanto, para tanto, significar uma redação da base de cálculo de tanto. Prédio Comercial da Praça Pio 12. Conforme certidão de folhas, o imóvel em questão fora doado pelo recorrente com reserva de usufruto em 25 de fevereiro de 64, com transcrição no registro de imóvel na Inline 64 mesmo. Logo, a certidão atesta que o recorrente não adquiriu a propriedade em 64, mas que deixou de ser proprietário, tornando-se usufrutuário. Na escritura de Conferência de Bens para Integralização de Capital Social de Sociedade Comercial, consta que o imóvel teria sido havido por força de escritura pública de destrato, lavrado em 21 de agosto de 2003, mas não registrada no cartório de imóveis. Então, aqui eu transcrevo. Então, tanto essa certidão aqui de destrato quanto a própria escritura de conferência seriam levadas conjuntamente para o registro de imóveis. Não detecto nos autos a matrícula do imóvel. De qualquer forma, com lastro nos elementos dos autos, descarta-se de plano a ligação da propriedade do imóvel ter sido adquirida pelo recorrente antes de 64. Isso porque houve, em 64, alienação da propriedade por meio da doação, importando de extrato empreendido em 2003, uma nova transmissão do bem para os efeitos da lei 7.713, CTN 116, 117. Isso posto, voto, por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a prejudicial e, no mérito, dar-lhe provimento ou parcial para determinar em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, que é a infração 001, o recálculo do imposto sobre a renda com base nas tabelas e alíquotas próprias de praxe ao regime de competência. B, em relação ao ganho de capital de 31 de 12 de 2003, apurado na infração 003, subtrair da base de cálculo mantida pelo acordo de impugnação o montante de R$ 87,52. Perguntas? Não? Clébius? Acompanhe o voto do relator. Aide? Abre o relator. Andréia? Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade de votos. Determinar RRA com regime de competência ou exatamente como o Pinha falou, né? 34, Pinha. 34. Aliás, esse foi o 34. Agora é o 35. Não é? Não. A gente acabou de falar ah, não, perdão. É quando eu salvo ele joga para baixo. Agora é o 34. Ele muda a ordem aqui na na minha pasta. O 34 também é do Milton Fácil. Ele é um alto de infração que vai envolver o ano-calendário 2001, missão de rendimentos recebidos de investimentos jurídicos e imposto de renda retido na fonte. Eu coloco aqui os apontos, as argumentações da impugnação, transcrevo as emendas do acórdão. Ele vai alegar a omissão de aluguéis recebidos, transportes pesados, minas, limitadas, sessão gratuita. e vai também discorrer sobre o valor do crédito. Esse é um relatório bem sucinto porque eu vou já entrar na questão da conversão do julgamento em diligência. O acórdão de intimação foi cientificado em 30 de 10 de 2008, mas o acórdão, mas o órgão preparador não documentou nos autos a data de protocolo do recurso voluntário, tendo apenas destacado que a assinatura da subscritora não confere com o documento de identidade apresentado. Na impugnação, o contribuinte em relação à omissão dos aluguéis da empresa transportadora Minas reconheceu apenas parte do valor lançado em razão do recolhimento efetuado antes do início do procedimento fiscal. O acordo de impugnação deu por não impugnado o lançamento em questão. No recurso voluntário, o recorrente reitera seu inconformismo, sustentando o recolhimento espontâneo de parte do débito em 30 de 6 de 2003. A documentação apresentada com a impugnação revela a emissão da intimação fiscal em 28 de 7 de 2006 e a apresentação de documentos em 9 de 8 de 2006. Contudo, os autos não estão instruídos com o dossiê da malha para evidenciar quando se deu início o procedimento fiscal ou mesmo se durante o procedimento fiscal o contribuinte recuperou a espontaneidade em algum momento. Na declaração de Folhas 27, o contribuinte afirma que a empresa AA Fácil Ferro, CNPJ Tal, lhe pertence e que estaria localizada na Praça Pio 12. Com o recurso, o contribuinte apresenta o contrato social firmado em 7 de 4 a constituir a empresa AA Fácil Ferro SA Fácil Ferro Limitada ME com o endereço na Praça Pio 12 e aquela primeira era 140 barra 148 essa daqui é só 148 e afirma que a empresa ocupou apenas justamente o 148 e a partir de junho de 2001. Diante disso proponho diligência para que a Receita Federal esclareça os seguintes quesitos. Quando foi protocolado ou postado o recurso voluntário instruir a resposta com a fonte documental quando se iniciou o procedimento fiscal entre o início do procedimento fiscal e a data de intimação do lançamento houve recuperação da espontaneidade a resposta a esses dois quesitos deve ser instruída com a documentação em que se lastrear em especial com a íntegra do dossiê da malha fiscal em face do cadastro da Receita Federal a empresa AA Fácil Ferro CNPJ Tal é a mesma empresa AA Fácil Ferro e CA Fácil Ferro imitada em E com o endereço aqui na 148 porque para essa daqui eu não tenho CNPJ e cujo contrato social consta das e-folhas 66-668 em face do cadastro na Receita Federal sendo duas ou uma as empresas em questão estavam constituídas durante o calendário de 2001 precisar o período dentro do ano se o senhor Milton postava como sócio em 2001 em face do cadastro da Receita quais endereços das empresas considerando que a assinatura da procuradora constante da petição recursal não confere por semelhança com o documento de identificação apresentado o recorrente deve ser intimado a se manifestar sobre o resultado da diligência no prazo de 30 dias e para no mesmo prazo de 30 dias sanar o defeito na representação processual ratificando as razões recursais apresentadas segundo a carta 129 após a juntada aos autos da manifestação ou da certificação da não apresentação no prazo fixado da manifestação ou certificação de não apresentação vem concluso para julgamento então esse é o voto por converter o julgamento em diligência Cléber Dr. Pinheiro a malha fiscal o dossiê da malha fiscal não pode conter documentos internos apenas desculpe pode conter ele não pode ele pode conter algum documento interno que não seria de normalmente não é a primeira vez que se pede o dossiê da malha relevância é a íntegra eu acho interessante colocar uma ressalva sobre o dossiê da malha não eu só chamou atenção pedir a íntegra se a pergunta é específica tá os elementos pertinentes sim instruída com a documentação que se lastrear ou seja os documentos pertinentes resposta o resto que tiver no dossiê tá não 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 vejo porque né me chamou atenção esse pedido da íntegra né tá então assim em especial com a cópia com a íntegra do dossiê da malha eu estou deletando vai terminar em lastrear a resposta a esses dois quesitos deve ser instruída com a documentação em que se lastrear eu acho que é suficiente é suficiente tá eu acompanho a diligência aí acompanha 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 tá então por unanimidade de votos também tem julgamento e diligência o outro 34 agora 35 35 35 Jackson dos Santos ele também é um recurso voluntário em face de acordo que julgou em procedente impugnação contra autodifração de imposto de renda pessoa física no calendário 2005 sobre omissão de rendimento foi cientificado o lançamento em 3 de 11 de 2009 da impugnação se discute basicamente verba indenizatória transcrevo as emendas transcrevo a emenda do acordo aqui as razões recursais elas versam sobre tempestividade e ele vai discorrer novamente sobre verba indenizatória vai tratar também que fazer sobre provas é o relatório admissibilidade diante da intimação em 17 de 10 de 2003 o recurso interposto em 14 de 11 de 2003 é tempestivo preenchidos os requisitos de admissibilidade tomo conhecimento do recurso suspensa de exigibilidade verba indenizatória o recorrente sustenta que o valor pago em transação extrajudicial vertido em escritura pública teria a natureza da indenização regalatória ainda que conste da escritura expressa a afirmação de não ser reconhecer dano ao recorrente assim apesar de confessar certa contradição do teor do instrumento público o recorrente conclui que o valor pago seria a indenização a título de dano moral a atrair a súmula 398 e a tese definida no RESP 152754 afirmando ainda não ser aplicável o ato declaratório PGFN 09 2011 para se restringir a não incidência ao dano moral percebido em ação judicial bem como ofensa a princípios e regras que invoca absolutamente desnecessária a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova ex-canálise da alegação de um valor pago tratar-se de indenização por dano moral tem de ser empreendida diante da própria escritura pública de transação constante das e-folhas 34 e 34 e 38 a cláusula 2 da escritura consta expressamente que o funcionário sustenta a possibilidade de estar acometido de doença profissional decorrente do período de tempo ali trabalhado com sequelas para a sua saúde considerada no todo em sua expressão biopsíquica na cláusula 3 a empresa categoricamente não reconhece ou admite se possa ter havido qualquer diminuição ou restrição à saúde do funcionário decorrente do período em que a ela prestou serviços na 4 se especifica que o funcionário se submeteu a exames clínicos e laboratoriais tendo todos os resultados negativos no tocante apassível com mutaminação por metais pesados e parcialmente inconclusivos quanto à existência ou não de outra eventual lesão à saúde do funcionário considerada no todo de sua expressão biopsíquica na cláusula 5 a empresa aceita fazer pagamento em caráter reparatório ao funcionário tendo em vista os anos de serviços a ela prestados pelos eventuais desgastes e inconvenientes que a firma eventualmente possa ter experimentado em sua saúde na cláusula 6 afirma que as partes estão justas e contratadas para concluir transação nos termos do Código Civil sobre a alegada ocorrência de lesão à saúde em virtude de ter trabalhado com o objetivo específico de prevenir e por termo mediante concessões recíprocas a todo e qualquer litígio entre si existentes ou eventualmente possa surgir em torno da existência ou não de comprometimento à saúde do funcionário bem assim no tocante a todas as reivindicações de caráter indenizatório que a qualquer tempo o funcionário pudesse a qualquer título pletear na cláusula 7 há o condicionamento de parte pagamento a entrega e prova por certidão do arquivamento de todos de todo e qualquer procedimento administrativo que o funcionário de maneira direta ou indireta provocou ou deu início perante o Ministério Público Federal ou Estadual em virtude dos fatos narrados nessa escritura na cláusula 10 as partes expressamente declaram que não será cabível o ajuizamento de quaisquer ações para discussão dos temas objeto deste documento ou da transação aqui contratada e de modo especial no tocante ao valor recebido a cláusula 5 menciona que em face dos exames e do compromisso da empresa de agir como fator de harmonia e paz e dos anos de serviços prestados a empresa acorda fazer pagamento de caráter reparatório pelos eventuais desgastes e inconvenientes que afirma e eventualmente possa experimentar em sua saúde em razão desse pagamento de caráter reparatório o contribuinte ele está alegando o dano moral note-se e a indenização por dano moral note-se que não se repara dano à saúde mas se paga como fator de harmonia e paz por incertos desgastes inconvenientes eventualmente experimentados na saúde do trabalhador nesse sentido a cláusula 3 é categórica quanto ao não reconhecimento ou admissão de dano à saúde do trabalhador e a cláusula 4 atesta resultados negativos ou parcialmente inconclusivos quanto a uma eventual lesão à saúde e as cláusulas 6 7 e 10 revelam não o objetivo de indenizar um efetivo dano à saúde mas o de afirmar a inexistência de dano físico ou moral e evitar litígio judicial individual ou coletivo porque o coletivo por causa do ministério deve estar uma eventual fiscalização desencadeada pelo ministério público do trabalho no ambiente do trabalho poderia suscitar diversas outras questões talvez o que eles quisessem fosse efetivamente impedir algo nesse sentido a leitura da totalidade da escritura pública de transação revela de forma inequívoca não ter havido pagamento de indenização por dano moral ou material à saúde física ou psíquica mas de preço pago pela renúncia à pretensão duvidosa do direito material pelo não exercício do direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de procedimento administrativo provocado ou dado ou dado início pelo trabalhador junto ao ministério público não se confunde com pagamento de indenização por dano moral ou material à saúde o preço pago em transação extrajudicial pela renúncia à pretensão duvidosa de direito material pela assunção da obrigação de não exercício do direito de ação judicial e pela entrega de certidão do arquivamento de procedimento administrativo provocado ou dado início pelo trabalhador junto ao ministério público diante dessa constatação é inegável a natureza tributável da verba caindo por terra toda a argumentação veiculada nas razões recursais suposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar o provimento não? Cleberson eu acompanho o relator acompanho 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 então por unanimidade negar o provimento Matheus o 36 item 36 Silvio Gilberto Bueno final 2010 33 trata-se de processo sobre impugnação de lançamentos imposto de renda pessoa física as infringências descritas foram as seguintes compensação indevida de imposto complementar omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica conformado o jeito passivo apresentou impugnação transcreva abaixo o teor para comprovar suas alegações anexou os documentos os quais eu cito posteriormente na data de 2 de 3 de 2010 o jeito passivo protocolou requerimento para informar que tendo realizado conferência nos estratos bancários constatou que está correto valor informado pela fundação de trabalho a fonte pagadora CNPJ total a receita federal incorreto os valores informados na DIF a ele encaminhada e ainda para anexar cópia tem de caso documentos referentes a ação judicial movida contra o INSS dentre os documentos acostados em contas requisição de pagamento em nome do impugnante ainda demonstração de transferência na tela acostada pela delegacia de origem verificou os que constam informações da DIF para o ano calendário de 2007 nos seguintes valores a declaração apresentada o sujeito passivo apresentou os seguintes rendimentos para instruir o processo a delegacia de origem consultou ao processo cópia da declaração transmitida pelo sujeito passivo em modelo simplificado em seguida sobreviver o julgamento proferido pela DRJ considerou a impugnação improcedente o contribuinte recorreu repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação além de elaborar os seguintes pedidos uma vez que foi comprovado que a renda é maior do que constava na DIF que lhe seja dado o direito de pagar o imposto sobre tal diferença crescido de juízo e correção mas não com multa uma vez que sob o erro o contribuinte não teve culpa dolo ou má fé e sequer lhe foi dado a inconsistência tempestivamente a revisão do cálculo do imposto sobre o valor recebido do INSS para que seja tributado de acordo com o princípio contado do regime de competência que também este imposto relativo ao rendimento do INSS seja escoimado de multa os autos foram remitidos a este conselho não houve contra razões é o relatório passo ao voto juízo de admissibilidade o recurso é tempestivo tomo conhecimento passo ao mérito em seu recurso o contribuinte reitera as razões de sua impugnação no sentido que as irregularidades na declaração do tributo decorreram de fatos alheios a sua vontade afirma pois que a fonte pagadora informou em DIF a Receita Federal o pagamento de 20 mil e consistência essa que deu origem a diferença apurada na notificação observado que após a intimação o contribuinte teve frustrado a iniciativa de obter da fonte pagadora a correção dos dados alega que posteriormente em pesquisa em sua conta bancária ficaram constatados que seria correto o valor que a fonte pagadora informou em relação ao valor de 186 mil afirma que tem o índio de pagamento do INSS que compreende a recomposição de direito retroativo a fevereiro de 1998 dessa forma afirma que deve ser considerada a incidência de imposto de renda correspondente à época em que eram devidas as parcelas eis que a parte autora não deu causa para que o recorimento fosse pago de forma acumulada ao final colocou ele abulando os seguintes pedidos os quais transcreve pois bem o artigo primeiro da lei 7.713 de 22 de dezembro de 88 determina que os rendimentos e ganhos de capital percebidos de pessoas físicas residentes dos domiciliados do Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na formalização vigente aqui eu explico que os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual sendo que na hipótese de apuração pelo Fisco de Omissão de Rendimentos em confronto com os valores informais em DIF pela fonte pagadora declarados pelo contribuinte cabe a adição do valor omitido abaixo de cálculo do imposto com a multa de ofício o ajuste do imposto de renda pessoa física restituído declarado a DIF é uma declaração regulamentar que permite a administração tributária a partir das informações prestadas a ferir a base de cálculo do tributo as informações são prestadas pelas fontes pagadoras que em princípio são neutras quanto a relação tributária por outro lado uma vez constatada a omissão de rendimento decorrente de informações prestadas pelas fontes pagadoras cabe o jeito passivo detectando o erro comunicar a ocorrência a fonte para que retifique a DIF no caso dos autos de jeito passivo não questionou a omissão de rendimentos constante na notificação de lançamento e sim o fato do comprovante de rendimentos de retenção entregue pela fonte pagadora apresentar valor menor do que o declarado a DIF dessa forma requer o direito de pagar a diferença e a aplicação de multa sobre este ponto entende que ele assiste razão isso porque o documento de E-Folha 120 consiste no comprovante de rendimentos pagos de retenção depois de renda na fonte ano-calendado 2007 da fonte pagadora fundação interum estado pesquisa trabalho com inscrição no CMPJ tal juntado apenas em sede de recurso voluntário constata que de fato contribuinte foi induzido a erro por confiar na informação constante na DIF conhecida pela fonte pagadora a esse respeito transcreva a súmula CARF 73 para além do exposto já no que concerne os rendimentos recebidos acumuladamente do INSS contribuinte também não questionou o recebimento dos valores sendo que seu questionamento deu pelo fato de que foi tributado pelo regime de caixa lei vigente à época tendo requerido que fosse aplicado o regime de competência além de requerer o afastamento da multa aplicada sobre esse ponto entendo que ele assiste razão parcial razão a começar não há previsão para o afastamento da multa aplicada eis que por força do artigo 136 a responsabilidade via de regra independe da intenção do agente a propósito a multa de ofício aplicada sobre o valor possui previsão legal no artigo 44 lei 9.430 deve ser aplicada independentemente da boa fé contudo sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente entendo que deve ser aplicado o regime de competência para o cálculo mensal do imposto cito a decisão do Supremo Tribunal Federal Dessa forma entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados do NSS percebidos no ano calendário de 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis calculados de forma mensal e não pelo montante global pagos temporaneamente não há que se afastar toda a obrigação tributária mas apenas ajustar a base de cálculo que não implica inovação dos critérios utilizados para motivar o lançamento o fim apenas registro que não faz parte da lei de infração compensação indevida de imposto complementar isso que não questionado pelo jeito passivo em seu recurso e nem em sua impugnação então estou conhecendo o recurso voluntário para no mérito da lei parcial provimento a fim de excluir a aplicação da multa de ofício referente a omissão de rendimentos recebidos da fundação interuniversitária de estudo e pesquisa sobre trabalho e determinar em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente do INSS relativos ao ano calendário 2007 o recalco do imposto com base no regime de competência este é o meu voto eu estava pensando aqui nesse caso se cabe a se cabe a aplicação da súmula que a súmula naqueles casos doutor Cleberson que trata da declarou como declarou como isento induzido para erro para tal os precedentes eram nesse sentido é eu entendi dessa maneira né porque mas a súmula fala de formações erradas não é eu digo analisando os precedentes né porque eu recebo eu recebo um dinheiro isso é fato e eu se a fonte pagadora informar então que é 20 mil mas eu recebi 40 quer dizer se eu declarar só 20 eu não vou ter eu não vou ter nenhuma punição é a multa punitiva porque eu estou sendo induzido a eu recebendo 40 aqui no caso é uma diferença pequena né de 10% né sim ele demonstrou o estado de boa fé a questão que ele juntou esse documento apenas um recurso não mas é não envolve boa fé nesse caso não envolve a questão de boa fé é porque boa fé seria a questão da majoração né é envolve se ele deveria oferecer ou não né a questão que eu estava pensando é porque o valor a diferença é pequena se fosse uma diferença grande não teria dúvida né a diferença é pequena se poderia se podemos admitir que o que esse dinheiro é pelo que eu entendi ele verificou quem entrou na conta dele é cabe cabe o contribuinte quando preenche a declaração ele basta ele seguir a declaração da pessoa física ele basta ele seguir o que foi declarado ou se eventualmente ele recebeu mais ele tem a obrigação de declarar não ele tem a obrigação de declarar mas uma coisa seria a multa não porque como ele induz e dá erro né vamos supor um contribuinte com várias fontes de pagamento né ele você otorgar a obrigatoriedade dele é é é não confiar nessa fonte pagadora eu acho que acaba por é tirar um pouco de toda essa sistemática né que funciona na DIF que é um documento que em tese está correto inclusive quando há informação na DIF ela presume que ela é correta porque é uma fonte pagadora em tese neutra e a diferença é pequena né é a diferença é pequena então assim o resultado eu não questiono o que eu questiono é se essa hipótese ela está abrigada ou não pela súmula porque os precedentes da súmula pelo que eu me recordo eram todos no sentido da natureza jurídica da verba não se a no montante da verba é eu acho que era a fonte pagadora coloca uma uma verba tributável como isenta e a pessoa declara daí como isenta sim não deixa de ser um erro aqui quando ela é induzida a erro e é outro agora quando por exemplo o valor é muito elevado pode-se dizer que se fosse ao invés de 10% 90% é aí que a pessoa foi induzida a erro sim aí quando talvez o valor é elevado não há comprovação de que ele foi induzido pela fonte pagadora cometeu o erro porque seria evidente agora a natureza jurídica natureza jurídica se a pessoa que declara se contribuinte que declara não tem formação jurídica é complicado ele realmente pode ser induzido a erro até tem outro campo no comprovante não exatamente é por isso que é essa ideia porque estamos falando questão de fato receber o numerário recebeu o numerário porque fica eu digo assim no caso no caso tem um comprovante comprovante diz que é isento ele informa como isento está caracterizado a indução agora nesse caso fica fica dúvida se foi induzido ou não porque ele poderia muito bem saber que recebeu a mais mas não deixou não vou informar o que a fonte a fonte pagadora disse o que isso que vai aparecer na DIF e está tudo bem para mim então fica essa dúvida realmente se ele foi induzido ou não diferentemente quando a questão é de uma reclassificação de rendimentos que é muito claro que ele foi induzido e realmente ficaria tudo bem para ele só que a fonte entregou outra DIF exatamente aí não se sabe a fonte entregou outra DIF será que será que ele teria será que ele recebeu dois comprovantes está aí tem isso também não sei assim surgem dúvidas surgem dúvidas isso que isso que me mas assim com certeza aplicasse a suma 73 porque os precedentes não são nesse sentido eu acho que quero tirar a suma mas o resultado dá menos sentido mas qual que é o fundamento qual que é o fundamento presidente se não tem a suma eu vejo pela suma porque ela fala informações erradas e não informações erradas quanto a natureza do rendimento se tributável não então eu acho que por mais que os precedentes tenham se atentado a essa hipótese ela é bem abrangente no sentido de abarcar informações erradas prestadas pela fonte pagadora é mas a gente sabe né doutor Matheus que a suma não é algo que tem vida independente a gente sabe que precisa ter um respaldo nos precedentes né teve um processo meu acho que uns dois meses atrás que era era uma promotora pública que ela tinha comprovando de rendimento lá que era só da parte tributável ela recebia uma honorária de vocatice se não me engano nós já julgamos uma situação dessa aí até trouxe a suma e falando que não pelo valor não se aplica porque ela não foi desida aí basicamente metade do salário dela estava fora é bom eu vou eu vou eu vou votar para divergir porque eu fico na dúvida dessa dessa caracterização da indução ao eu essa é a minha dificuldade apesar de ser pequeno o valor mas eu fico na dúvida quando tem quando é a reclassificação que é os precedentes que eu assim entendi eu acho que o doutor Pinheiro parece que analisou também os precedentes né doutor Pinheiro sim e também tem a mesma mesmo percepção minha era essa a ideia e para mim fica claro aí a indução a indução mas eu creio que doutor Webberson que nesse caso esse caso concreto por ser 10% ele cumpre o espírito da súmula se aplica a mesma lógica mas não é uma aplicação direta da súmula sim mas o que me o que me incomoda é que eu tenho dúvida da indução tá é diferente quando o documento prova que foi induzido o documento é suficiente por si só esse fato de estar menor ele ele não ele pode dar margem a essa situação porque é uma questão de fato né a pessoa recebeu o dinheiro doutor Classo é retificador ou não não tem essa informação né o que que seria retificador a DIF no valor maior eu não eu não percebi se tem essa informação não porque aí o doutor saiba dizer possa ser que fique claro que induziu primeiro mandou no valor depois corrigiu e não não repassou para o contribuinte aí de fato pode ficar claro que o erro foi é e se e se e se ele e se ele e se ele fez exatamente isso se ele se o que o contribuinte está apresentando é o comprovante de rendimentos inicial que depois foi substituído por um segundo pois é dá para saber então é isso que me incomoda presidente essa situação que me incomoda porque nós sabemos na receita federal mesmo acontece em alguns casos né que é substituído o comprovante de rendimentos porque foi identificado o erro já aconteceu como é que eu como é que eu será que esse comprovante realmente é o é o foi só esse que foi enviado pela fonte ou teve um segundo retificando esse para ficar adequado a DIF seria o caso de esclarecer esse ponto junto à fonte nossa já emitiu mais de um comprovante será que eles teriam registro disso a receita teria quem é a fonte é a empresa privada é a empresa privada é a empresa é a fundação mas assim em outras situações eu sou a favor também de uma solução prática aqui se se a maioria entende que é cabido a exclusão né eu acho que o processo pode seguir sem problema agora a diligência seria o caso então de entender a maioria né eu também eu também tenho dúvida né porque aí a gente vai vincular o que em relação ao princípio vincular o que por conta do montante nesse caso só 10% pois é pode aparecer outros casos né é subjetivo e a lei é interessante que a penalidade no CTN ela é muito clara que depende da intenção né então o que que acontece não importa se teve culpa e nem dólar né sendo que o dólar pode ainda majorar mas não importa se teve culpa mas aí a indução seria algo além disso né talvez o senhor não quer dar uma olhada nos precedentes eu tô satisfeito que ele foi induzido a erro aqui neste caso Cléber eu não reconheceria essa a exclusão exatamente porque pra mim a indução tem que estar plenamente caracterizada né e nesse caso surgem várias possibilidades dele não ser induzido eu dei acho que uns dois exemplos ou três situações que poderiam acontecer né então eu não me a prova não é inequívoca né é exatamente a indução ela tem que estar plenamente caracterizada no caso no caso da reclassificação que é aquele que a gente julgava bastante doutor Raíde se lembra até né eu até falei reclassificação quando tem omissão é a reclassificação pra mim tá bem caracterizado a indução a fonte pagadora que muitas vezes tem um conhecimento muito maior que o que o beneficiário do rendimento ela informa que o rendimento é isento o outro confia e informa como isento exatamente igual isso pra mim que tá caracterizado a indução perfeito agora essa situação já já está pode então o provimento é o provimento parcial e menor extensão peraí seu resultado é provimento parcial e menor extensão certo é porque tem os rendimentos acumulados aqui né no caso 2007 né alguma coisa assim aí a gente faz o regime de competência né tá certo é eu estou conseguindo abrir o processo só queria fazer uma pergunta pro doutor Matheus teve dif retificador alguma coisa assim já perguntou isso ele falou que não não mas eu não entendi se teve ou se não teve e se foi a maior ou menor não me recordo não me recordo o problema é como mensurar isso né pode acontecer em outros casos e a gente vai aplicar não aplica né só por conta do valor eu vou eu também vou acompanhar a divergência no sentido de que esse caso não se amolda os precedentes da súmula é só presidente só dizer se por acaso a maioria entendesse que é uma conversão de diligência se fosse útil eu não me oponho não tá mas se tivesse alguma utilidade pois é eu acho mas a utilidade seria ver a fonte pagadora esclarecer se de fato aqui ele foi o único se ele não recebeu um segundo não seria essa a ideia doutor Clemens é isso isso esgota isso isso afastaria uma uma possibilidade uma das possibilidades né e aí a dirigência seria útil para outra possibilidade não a dirigência não afasta a dirigência não afasta a possibilidade de ele como ele recebe na conta ele ter todo o controle e simplesmente só seguir a a o comprovante e se isso seria indução mas eu acho que também é não não atende uma coisa uma coisa é o valor é o valor material que se recebe outra coisa é a natureza do que se recebe né então você vota com a divergência com a divergência andréia com a divergência acompanha o relator então por maioria dá provimento por ser o recurso para determinar o recálculo tá regime de competência ponto vencidos os conselheiros Matheus relatou quem vai fazer o voto vencedor relatou posso fazer andréia e andré dava um provimento parcial em maior extensão para também excluir aplicação da multa de ofício igualzinho Matheus escreveu aí designado Rodrigo o outro aí também é o mesmo assunto faz ele aí também Matheus o 37 e o último 37 Antônio Lima Correia Júnior final 2009 90 Rodrigo falou que posso fazer que eu estava digitando pode pode sim este aqui trata-se de omissão de rendimento dedução indevida de despesas médicas de previdência oficial e previdência privada de despesa com instrução de despesa de livro caixa de dependentes na base de cálculo relativa aos exercícios de 2005 a 2008 relatório fiscal da ação consta em síntese as seguintes informações que o contribuinte foi reintimado apresentar os documentos e não atendeu fiscalização efetou a glosa total das deduções foi gravada a multa de 75 para 112,5% os rendimentos omitidos foram recebidos pela sua cônjuge que não declarou isso reparado regularmente cientificado o contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que está em tratamento de saúde desde julho de 2005 não ajudou com má fé com esse relato minucioso do estado de saúde espero que seja entendido o porquê do não atendimento às notificações foi realizado pela fonte pagadora adif retificadores excluindo vínculo empregatício requer análise dos documentos seguido sobrevive julgamento profil pelo DRJ considerou impugnação procedente em parte com a manutenção parcial do crédito tributário transcreva em menta em seu recuso o contribuinte alegou em síntese a multa mantida em 75% sob o imposto de renda suplementar é totalmente injusta e desproporcional e confiscatória o princípio constitucional da vedação com o físico e da capacidade contributiva são princípios de natureza e hierárquia superior e se aplicam a qualquer imposição tributária desde que a administração reconheça que praticou um ato contrário ao direito vigente cumpre anulá-lo para restabelecer a legalidade em seguida os autos foram remetidos a este conselho ou apresentação de contrarrazões ao relatório voto juízo de admissibilidade recurso ele é tempestivo tomo conhecimento pois bem em seu recurso contribuinte alega que em que pese ter sido reconhecida a inaplicabilidade da multa agravada no percentual de 112,5% a multa aplicada no percentual de 75% deve ser afastada por violação dos princípios constitucionais da vedação com o físico e capacidade contributiva primeiramente como esclarecer que a multa de ofício aplicada pela fiscalização une precisamente os atos que muito embora não tenham sido praticados dolosamente ainda assim tipificam infrações em segundo lugar é preciso pontuar que o contribuinte se confunde ao afirmar que a multa de ofício agravada no percentual de 112,5% teria sido afastada pela DRJ depreende-se pois do voto vencedor proferido pela DRJ que a multa de ofício agravada no percentual de 112,5% foi mantida nos termos da declaração de voto cujos seguintes exceto transcritos abaixo apontam pela sua manutenção contudo entendo que o contribuinte foi induzido a erro em razão de constar no acórdão da DRJ a seguinte emenda transcriva emenda dessa forma apesar do erro do recorrente ao entender que a multa de ofício já havia sido restabelecida ao patamar de 75% com a exclusão do agravamento da multa previsto no parágrafo segundo artigo 44 da lei 9430 entendo que melhor sorte assiste ao voto vencido manifestado pela DRJ no sentido de que a constatação de que o sujeito passivo não atendeu a intimação oficial para apresentar documentos não autorizam o agravamento da multa quando isso não tem impedido a autoridade fiscal de levantar as informações necessárias a formalização do lançamento tributário nesse sentido concordo com o voto vencido na DRJ no sentido de excluir o agravamento da multa de ofício fixando em 75% por considerar que a falta de atendimento a intimação não trouxe qualquer prejuízo a ação fiscal pois todos os elementos necessários já se encontravam à disposição do fisco por fim sobre as alegações de confisco e proporcionalidade não compete ao CAF se manifestar então antes o exposto volta por conhecer do recurso voluntário para no mérito dar-lhe parcial o provimento a fim de excluir o agravamento da multa de ofício restabelecendo o percentual de 75% é só que entender ele questionou a multa sim no recurso voluntário porém questionou a multa no seu patamar isso básico né isso só que aqui eu entendi que houve o voto vencedor ficou na declaração de voto a argumentação dele é que é injusta ele se proporcionar com a fiscatória aí aqui a emenda induziu ele a pensar isso e porque a manutenção também ela ficou na declaração de voto o voto vencedor faz referência à declaração de voto e a emenda eu vou querer releitar aqui pode deixar como vista de medo não foi inaplicado vista de medo eu nem lembro mais desse meu voto tem um voto vencido um voto vencedor em uma declaração isso nossa é isso e aí o voto vencedor que turma remete para a declaração de voto que salvo engano é do doutor Pinheiro porque existia uma divergência de cálculo na tabela então mas isso não faz parte da discussão mais tá e outra coisa essa multa mas a multa ela foi aplicada no atendimento é da intimação né isso mas aí foi aplicada em todos essas infrações eu acho que é uma só deixa eu ver aqui de omissão não porque tem omissão tem dedução vários tipos de dedução o que eu queria saber só é se a falta de apresentação já dá em sejo a por exemplo a glosa sim e aí aplicou multa nessa situação assim mesmo foi foi porque aqui fala que foi e não atendeu nada nem para despesas médicas porque pode ter gravado pode ter gravado a multa só em alguma alguma das das infrações parece que ele foi inerte em tudo durante o procedimento fiscal não isso eu entendi mas o agravamento o agravamento o agravamento o agravamento não é doutor aí o doutor o doutor dinheiro pode então esclarecer só depois disso se o agravamento foi em tudo mas ele vai tirar só onde foi onde não foi que a diferença faz não o doutor Pinheiro não vai olhar o processo eu vou olhar o processo amanhã do retorno isso só queria que aí ele só verificasse se o agravamento foi da fiscalização é o doutor Pinheiro manteve na época o agravamento é o doutor Pinheiro já evoluiu já evoluiu é me parece que é um entendimento distinto atual que encaminha nesse sentido o que o senhor quer que eu veja doutor Clevers eu queria saber só se o agravamento pela fiscalização foi total em todas as infrações ou foi pontual porque são várias infrações né tá outra coisa pode terminar então a reunião o Matheus então encerramos a gravação presidente isso obrigado e